Isso é uma situação delicada, porque ele vai ter que se defender. Ele não tem problema nenhum, que ele não é culpado, né? Vai se apresentar ao Real Madrid, Vini! Tomara, irmão! Estou torcendo muito por ele. Apresenta hoje, nessa luta contra o racismo pro mundo, Vini. É uma figura emblemática e importante no mundo. Independentemente dessas... Com o Quinhones, Lédio Carmona. Pelo lado esquerdo, a defesa do Brasil. A projeção vem no meio do caminho. O Paquetá perdeu a dividida, depois o Aran no cruzamento. O do Quinhones chegando antes do Ian Couto, que acabou se machucando. Muito pra trás, muito... Assim, a bola no meio deles ali na defesa, entre eles o gol que tomou. Hendrik domina, faz o toque, Vini bateu! Você tem que ter muito ajuste, né? O mecanismo, o treinamento, então... E o time... Primeira finalização de Vinícius Júnior, campeão da Champions. Tomou o assunto da... Da questão da... Da homofobia que aconteceu aqui no gramado, né? É a... Novas oportunidades. Vini consegue a roubada. E o Brasil vem com o crack, com o Vini. Se reequilibrou a sobra do Hendrik. A bola procura o Hendrik, ajeitou um... Arana. Vini. Paquetá. Vini. Vinícius. Hendrik pede no meio. Três na marcação em cima do Vinícius. A abertura é Alemã e Escócia. Quatro horas da tarde no Sport TV. Bruno. Vini. Vinícius. Dribre do Vini. Primeiro já ficou. Pepe acompanha pelo meio. Hendrik mais atrás. Vini. Isso basicamente não é divertido. Porque quem invade o campo pode agredir um jogador. Aí todo o talento de Vini Júnior. Olha o que é divertido. Isso é que é divertido. É história sobre o comando do Dorival. Vini ganhou. O juiz entendeu que tá valendo. Vamos nessa, Vini. Vamos nessa. Brasil pedalou. Driblou. Vini vem atrás da bola. Vinícius. Tem dobra de marcação em cima do Vini. Ele passa com facilidade. Consegue o cruzamento. Hendrik. Brasil três. México dois. O Brasil três. México dois. Ele é garoto prodígio. Crack menino. Hendrik. México dois. Pra ver. Pra rever. Que estrela tem esse menino. Que estrela tem esse menino. O Brasil três. E o Brasil três. Que estrela tem esse menino. Tchau.